Agora olha só, depois de 22 dias de apagão no Amapá, o Ministério de Minas e Energia afirma que todo o abastecimento, 100%, todo o abastecimento está restabelecido no Estado. Será? Fica aquela dúvida, enfim. A instalação do transformador acabou nessa madrugada, mas moradores dizem que a situação ainda não foi normalizada. As fotos foram feitas pela equipe assim que a instalação acabou. A previsão de entrega era para quinta-feira, mas a empresa Linhas de Macapá, transmissora de energia, informou hoje que reestabeleceu a carga de energia em dois transformadores da subestação nessa madrugada. Não está 100% ainda não, ainda tem trechos ainda que está indo embora, que vai rápido e volta, né? Os moradores do Amapá podem ter o reajuste na tarifa da conta de luz adiado por dois meses. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, decide hoje se passa para janeiro o novo valor que viria agora em novembro. Eu espero que seja verdade, né? Todo dia vai se normalizar, estabelecer, ajudar o povo e nunca está acontecendo isso. Em viagem ao Amapá, o presidente Jair Bolsonaro anunciou uma medida provisória para isentar os moradores atingidos pelo apagão do pagamento da conta de luz. Hoje o tempo aqui em Macapá está firme com o céu limpo, mas a chuva que caiu nos últimos dias deixou muitos estragos. Além dos prejuízos causados pelos 22 dias de apagão, os moradores tentam salvar o que restou após o temporal. A gente nunca sabe quando vai acontecer de novo, né? E aí a gente fica nesse desespero.